Nintendo Ban e se você quiser ser um dos donos de um console Nintendo Switch Marico, que a gente chama de bateria estendida, na verdade o processador é melhor, então a bateria dura mais a bateria é a mesma, então um console novinho, veio lacrado eu abri a caixa, desbloquei fiz a solda do SX Core esse aqui é o meu presente para vocês para Natal então imaginei que ia ser uma correria no Natal as pessoas querendo me mandar o videogame soldar, mandar de volta e acabar extrapolando o prazo então eu já deixei 40 consoles Marico novinhos já com o desbloqueio então se você quiser comprar um console desse, tem um console aqui no plástico, foi mexido só para fazer a solda, aqui está sem o plástico eu não ia perder tempo, mas completinho no plástico basta que você mande o e-mail tem um e-mail na descrição do vídeo gemagnos.com.br só me mandar ali um e-mail deixa eu ligar aqui um para vocês verem então esse console novo ele vai já com SX Core soldado, né? chip ativado, licença, tudo certinho cartão de 128 gigas garantia de 10 anos no cartão cheio de jogos à sua escolha e ainda você vai ter deixa eu só segurar o mais aqui para mostrar que está no SXOS e ainda você vai ter 90 dias a partir da data da compra para você me enviar um HD de 4 teras e eu copio o meu HD de 4 teras para o seu HD então você vai contar com o acervo da minha biblioteca pessoal beleza? então console desbloqueado marico, tá? com cartão de 128 gigas e mais 90 dias para você comprar ou me enviar um HD de 4 teras aonde eu vou passar a minha biblioteca inteira de jogos deixa eu dar uma filmada ali só para vocês verem a quantidade de jogos que eu tenho então você vai jogo não vai ser problema para você principalmente para aquele pai que quer comprar um presente para o filho ou para os filhos lógico que isso aqui é um presente para a família e você não quer ficar se incomodando com o jogo é só você comprar aí através do canal Nintendo Ban um console desbloqueado por mim que você vai ter toda a comodidade suporte, né? então qualquer dúvida, problema você vai poder contar aí com a minha ajuda pessoal vamos dar uma olhadinha nos jogos e qualquer coisa é só me mandar um e-mail tem um e-mail na descrição do vídeo então deixa eu só para mostrar para vocês eu vou falar o nome de alguns jogos One Two Switch Animal Crossing Astral Chain Bayonetta 1 e 2 deixa eu ver o Drive-In 3, né? o Car 3 Celeste Crash Team Racer Dark Souls Donkey Kong Dragon Ball Z Fighter Super Smash Bros FIFA 21 Grease Heaven's Moon Horizon Chase nossa, é jogo para caramba Kirby deixa eu ir passando aqui que se eu for falar um por um não vai nunca mais acabar e olha que eu estou passando super rápido, tá? deixa eu dar aqui uma selecionada só para vocês verem aqui 4TB de jogos nossa, e não acaba e não acaba mais então eu copio tudo para vocês que comprarem comigo basta que você me mande o HD então aqui, quantidade de arquivos 4.089 lógico, tem jogo que tem update, DLC mas é jogo para caramba então você vai ter jogo aí para anos e anos e anos então quem tiver interesse em adquirir um console marico novo acho que é uma exclusividade aqui do canal Nintendo Band, né? acho que ninguém mais tem um novo desse para vender você vai achar usado mas a gente nunca sabe o estado de conservação e até mesmo se a pessoa está vendendo o que precisa de dinheiro porque não joga ou porque está estragado com algum problema que aparece de vez em quando daí você compra e estoura bem na tua mão então aqui você tem a garantia que vai ter um console novinho impecável desbloqueado e ainda esse acervo maravilhoso de jogos beleza? quem tiver interesse é só me mandar um e-mail tem um e-mail na descrição do vídeo tamo junto tchau tchau